O Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos recebeu mais de 100 mil denúncias envolvendo violência contra os idosos entre 2011 e 2015. Além do telefone, as denúncias podem ser feitas direto nas delegacias ou no Centro de Referência Especializada de Assistência Social, os CREAS. A violência contra o idoso muitas vezes acontece dentro de casa, cometida por alguém da família. Esse é o caso desta senhora, de 69 anos. O braço quebrado é resultado de uma agressão sofrida pela neta, de 19 anos, que ela ajudou a criar e que mora na mesma casa. O avô, de 74 anos, conta que o casal de idosos não teve coragem de abandonar a agressora, já que ela não tem para onde ir. Eu fui pensando que a gente não merecia uma coisa dessa, né? Entre 2011 e 2015, o Disque Direitos Humanos recebeu mais de 100 mil denúncias envolvendo violência física, psicológica, abuso financeiro e negligência contra os idosos. Os casos são encaminhados aos órgãos de proteção e acompanhados pelos CREAS, os Centros de Referência Especializado de Assistência Social. A gente tem vários mecanismos de defesa dos direitos do idoso, né? Tem o Disque 100, tem o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, os CREAS, que estão de portas abertas para ajudar a denunciar e acabar com esse ciclo de violência, que infelizmente existe. A população brasileira está envelhecendo. Segundo o IBGE, a expectativa é que em 2060, o país tenha mais de 58 milhões de pessoas idosas, o que vai representar um quarto dos brasileiros. A gente tem uma preocupação com o aumento a cada ano da quantidade de ligações que a gente recebe com essa informação, com a informação de violência contra a pessoa idosa. Hoje, a mais anunciada é a negligência, que é a porta de entrada para que a gente comece a identificar outras formas de violência. Segundo vem a psicológica, que é aquela que o idoso passa a sofrer ameaças internas. Isso é mais difícil ainda de ser identificado, porque são formas muito secretas, na maioria das vezes está dentro da convivência familiar da sua residência. Tem a patrimonial, tem a financeira e assim são, infelizmente, diversas formas de violência que a gente tem identificado pelo Disque Denúncia, discando sem e dizendo que um idoso está sendo violentado, está tendo o seu direito, de certa forma, negado.